Te vejo à beira do caminho Perdido, sofrendo tão sozinho Ferido, como um soldado Vem fugindo da batalha Triste, cabisbaixo, você não tem mais vigor Corpo sangrando e coberto pela dor Abandonado, já se sente há tanto tempo Noites frias sem guarida Não é fácil ouvir humilhações Só Deus sabe das tuas provações Esperar Contigo até o fim Nessa batalha você não perdeu Se o teu inimigo pensou que venceu Está enganado, não vai festejar Se você não tem forças Agora sou eu Que vou enfrentar, elejar e vencer Apenas confia, sou eu por você Os teus inimigos se surpreenderão Quando eu entregar o troféu em suas mãos Você vai cantar, eles vão ter que ouvir Você vai gritar, eles vão ter que ouvir Você vai falar toda honra e glória Ao Deus de Sião Você vai cantar, eles vão ter que ouvir Você vai gritar, eles vão ter que ouvir Você vai falar toda honra e glória Ao Deus de Sião Não é fácil ouvir humilhações Só Deus sabe das tuas provações Esperar, pois o socorro sempre vem Na hora certa Eu sei que você pode estar dizendo aí Eu não suporto a Senhor viver sofrendo assim Mas Deus está dizendo nesta hora Eu vou contigo até o fim Nesta batalha você não perdeu Se o teu inimigo pensou que venceu Está enganado, não vai festejar Se você não tem forças Agora sou eu Que vou enfrentar, pelejar e vencer Apenas confia, sou eu por você Os teus inimigos se surpreenderão Quando eu entregar o troféu em suas mãos Você vai cantar, eles vão ter que ouvir Você vai gritar, eles vão ter que ouvir Você vai falar toda honra e glória Ao Deus de Sião Você vai cantar, eles vão ter que ouvir Você vai gritar, eles vão ter que ouvir Você vai falar toda honra e glória Ao Deus de Sião Todos vão ver 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 Tem alguém tentando impedir tua vitória Tem alguém torcendo pra te ver no chão Esperando pra aplaudir tua derrota Porque sabe Que a tua luta é muito grande Que aos olhos humanos não tem como vencer Mas nunca dê ouvidos ao inimigo Porque Deus tem troféu pra você Tem troféu pra quem não desistir Tem troféu pra quem não parar Tem troféu na mão do meu Senhor Pra entregar pro vencedor Tem troféu pra quem não desistir Tem troféu pra quem não parar Tem troféu na mão do meu Senhor Pra entregar pro vencedor Que é você Tem troféu pra quem não desistir Tem troféu por causa do teu ministério Tem troféu pra quem não parar o que falar Sou vencedor Sou vencedor Sou vencedor Porque enfrentei a luta Tem troféu pra quem não parar o que falar Tem troféu na mão do meu Senhor 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 Tem troféu pra quem não desistir E a glória vai ser tão grande Que não vai precisar você contar pra ninguém Todos vão ver Todos vão ver Todos vão ver Todos vão ver Todos vão ver, todos vão ver Você num pódio com o troféu na mão É preciso ter fé E coragem pra vencer E não dar ouvido ao inimigo Mesmo que ele diga que você errou E que no caminho fracassou Mesmo assim não dê ouvidos Pois o Deus que você serve é o dono do perdão Ele está falando ao teu coração Que hoje muda a tua vida Levante a sua mão Eu vou profetizar em nome de Jesus Eu vou usar a fé que Deus me deu E com autoridade eu vou expulsar o mal Levante a sua mão E toda maldição agora vai sair O mal não aguenta, não vai resistir Com a presença do grande Deus E o Jeová que está aqui É preciso ter fé E deixar Deus agir E crer que ele é o Deus do impossível Foi ele mesmo Foi ele mesmo quem abriu o mar Para o povo de Israel Para o povo de Israel Para o povo de Israel atravessar E com autoridade E com autoridade eu vou expulsar o mal E com autoridade eu vou expulsar o mal Levante a sua mão Fora pra ganhar Quando entra na batalha o inferno faz o abalar E não existe impossível pra Deus não fazer Porque ele é um Deus que tem todo o poder Ele veio aqui hoje pra te dar a vitória Levanta a tua mão e receba agora Você é um Deus que tem todo o poder Você é um Deus que tem todo o poder Eu vou profetizar em nome de Jesus Eu vou usar a fé que Deus me deu E com autoridade eu vou expulsar o mal Levante a sua mão E toda maldição agora vai sair O mal não aguenta, não vai resistir Com a presença do grande Deus Jeová Que está aqui Ele está aqui Quem olha para mim Quem vê o meu sorriso Não imagina O que passei O quanto sofri O quanto chorei De decepções Fecharam tantas portas Quando eu pedi ajuda Ouvi tantas palavras Que era em vão minha luta Tentaram me impedir Pra eu não prosseguir Mas eu não desisti Enfrentei Enfrentei Milhões de guerras Pra chegar até aqui Eu pensei A minha história ainda não Chegou ao fim Quem disse que eu não ia conseguir Quem deu Quem fez apostas contra mim Perdeu Quem traçou clono pra me ver Jogado ao chão Hoje me ver campeão Quem lançou pedras contra mim Errou E quem tentou matar meus sonhos Jesus falhou Porque promessas de Deus são Mais que promessas A vitória sempre é certa Fecharam tantas portas Quando eu pedi ajuda Quando eu pedi ajuda Ouvi tantas palavras Que era em vão minha luta Tentaram me impedir Pra eu não prosseguir Mas eu não desisti Enfrentei Milhões de guerras Pra chegar até aqui Eu pensei A minha história ainda não Não chegou ao fim Quem disse que eu não ia conseguir Em Deus Quem fez apostas contra mim Perdeu Quem traçou clono pra me ver Jogado ao chão Hoje me ver campeão Quem lançou pedras contra mim Errou E quem tentou matar meus sonhos E quem tentou matar meus sonhos Falou Porque promessas de Deus são Mais que promessas Quem disse que eu não ia conseguir Em Deus Quem fez apostas contra mim Perdeu Quem traçou planos pra me ver Jogado ao chão Hoje me ver campeão Quem lançou pedras contra mim Errou E quem tentou matar meus sonhos Falou Porque promessas de Deus são Mais que promessas A vitória sempre é certa A vitória sempre é certa Essa luta vai passar Você tem que acreditar Você tem que acreditar E confia em Deus O fracasso não é o fim Não vai ficar pra sempre assim Num deserto Cada lágrima que rolou dos teus olhos Deus viu Ele ouviu o teu clamor E quantas vezes já chorou Sozinho Você não pode desistir Você precisa prosseguir Esse deserto vai passar Você precisa acreditar Na escuridão Irá brilhar uma luz Acredite Acredite É Jesus As lágrimas rolaram dos teus olhos Acredite Jesus já te viu E nenhuma se perdeu Nem no chão caiu Mas o anjo recolheu Deus Já te ouviu Está mudando o quadro Preparando pra você Um novo cenário Irá ser aplaudido Por quem foi vaiado Você não é derrotado E nem vai ser vencido Deus é contigo Se levanta e enfrenta tudo Vence a luta e vai Você está protegido Bem guardado vai Se levanta desse chão Não desista jamais Deus é contigo Se levanta e enfrenta tudo Vence a luta e vai Você está protegido Bem guardado vai Se levanta desse chão Não desista jamais Você não pode desistir Você precisa prosseguir Esse deserto vai passar Você precisa acreditar Na escuridão Irá brilhar Uma luz Acredite É Jesus As lágrimas rolaram dos teus olhos Acredite Jesus já te viu E nenhuma se perdeu Nem no chão caiu Mas o anjo recolheu Deus Já te ouviu Está mudando o quadro Preparando pra você Um novo cenário Irá ser aplaudido Por quem foi vaiado Você não é derrotado E nem vai ser vencido Deus é contigo Deus é contigo Se levanta e enfrenta tudo Vence a luta e vai Você está protegido Bem guardado vai Se levanta desse chão Não desista jamais Deus é contigo Deus é contigo Deus é contigo Se levanta e enfrenta tudo Vence a luta e vai Você está protegido Bem guardado vai Se levanta desse chão Não desista jamais Não desista jamais Não desista jamais Até hoje você só tem contado milagres dos outros Tem visto Tem visto muita gente sendo abençoada ao seu redor E nessa fila você vem pedindo a Deus o teu milagre Porque não aguenta mais Com essa unção que está descendo aqui agora Eu vou pegar na tua mão Deus vai te abençoar E a partir de agora você vai Ter vitórias pra contar Não vai ter mais tempo Pra você contar milagres dos outros Porque agora é o teu Jeová escolheu Essa data hoje aqui E vai te abençoar Ele começou a bradar O milagre já está acontecendo Chegou a hora de contar vitória Chegou a hora que Deus acalma o vento Chegou a hora Chegou o teu momento Chegou a hora que Deus acalma o vento Chegou a hora que Deus acalma o vento Chegou a hora do teu inimigo ver Que Deus está contigo A partir dessa data aqui A tua vida não vai ser mais a mesma Eu profetizo a partir dessa data aqui A tua vida não vai ser mais a mesma Com essa unção que está descendo aqui agora Eu vou pegar na tua mão Deus vai te abençoar A partir de agora você vai Ter vitórias pra contar Não vai ter mais tempo Pra você contar milagres dos outros Porque agora é o teu Jeová escolheu Essa data hoje aqui E vai te abençoar Ele começou a bradar O milagre já está acontecendo Chegou a hora de contar vitória Chegou a hora que Deus acalma o vento Chegou a hora Chegou o teu momento Chegou a hora de contar vitória Chegou a hora que Deus acalma o vento Chegou a hora do teu inimigo ver Que Deus está contigo A partir dessa data aqui A tua vida não vai ser mais a mesma Eu profetizo Eu profetizo Que a partir dessa data aqui A tua vida não vai ser mais a mesma Conte a benção meu irmão Conte tua vitória Chegou o teu momento Chegou o teu momento Chegou a tua hora Conte a benção meu irmão Conte a tua vitória Chegou o teu momento Chegou a tua hora Que a tua vida não vai ser mais a mesma No meu irmão Que a tua vida não vai ser mais a mesma Um adorador que se entrega sem reservas Assim eu quero ser, Senhor, em Tua presença Pegar o vaso de puro nardo e os Teus pés lavar Se preciso for, com os cabelos enxugar Um adorador, mesmo no anonimato Sem fama, sem plateia, sem buscar meus interesses Entendendo que nada sou, sem Tua graça e poder Tudo quanto eu fizer, apenas Teu nome deve aparecer Quero adorar, na luta, na prova, na tribulação No tempo de vitória e exaltação Enquanto eu viver, o adorarei, o adorarei Quero adorar, quando minha cruz bençada estiver O meu louvor irá regar a minha fé E pra sempre, Deus, Te adorarei Chorando ou sorrindo, sou adorador No vale ou no monte, seja onde for Eu adorarei, eu adorarei Eu adorarei, não posso me calar Pois tenho adoração em meu DNA Gemendo, sussurrando, sem nada falar Eu sei que o meu louvor jamais se cessará Pois uma aliança com Deus eu firmei Enquanto eu viver, Senhor, Te adorarei Um adorador, mesmo no anonimato Sem fama, sem plateia Sem buscar meus interesses Entendendo que nada sou Sem Tua graça e poder Tudo quanto eu fizer Apenas Teu nome deve aparecer Quero adorar Na luta, na prova, na tribulação No tempo de vitória e exaltação Enquanto eu viver, o adorarei, o adorarei Quero adorar Quando minha cruz bençada estiver O meu louvor irá regar a minha fé E pra sempre, Deus, Te adorarei Pra Te adorar, ó Rei dos Reis Foi que eu nasci, ó Rei Jesus Meu prazer é te louvar Meu prazer é estar Nos átrios do Senhor Meu prazer é viver Na casa de Deus Hoje flui, hoje flui o amor Quero adorar Na luta, na prova, na tribulação Num tempo de vitória e exaltação Enquanto eu viver, o adorarei, o adorarei Quero adorar Quero adorar Quando minha cruz bençada estiver O meu louvor irá regar a minha fé E pra sempre, Deus, Te adorarei E pra sempre, Deus, Te adorarei Te adorarei Tem horas que tu olhas por aí Perguntas e não consegue entender O porquê de tanta gente aí sofrendo Em momentos infelizes Que nos tornam incapazes Ao nascer de uma criança Que não lhe dão esperança Por trazer consigo certa invalidez Ao sonhar com o passado Lembra do inesperado Que um dia, de repente, aconteceu Você olha para o alto E pergunta para Deus Quem foi que pecou Foi ele ou os seus? Mas está escrito negrito na Bíblia sagrada É tudo mistério É tudo mistério, segredo Quem sabe é Deus É difícil A gente entender A gente entender Mas sabemos que tudo acontece Pra glória de Deus Quando o morto Quando o morto levanta em meio Quando o morto levanta em meio Tem que crer Tem que crer Também eu e você Se o céu me enxerga É pra sua glória Se o mundo fala É pra sua glória Tudo que acontece no meio dos crentes É pra sua glória Se o coxo anda É pra sua glória Se o morto levanta É pra sua glória Se você é usado Não fique exaltado De Deus é a glória Se falas em línguas Também é mistério Se Deus tem te usado Em revelação Vigia na terra Jejo e hora De Deus é a glória Glória, glória, glória Glória Quando um coxo levanta E sai disparado É pra sua glória Quando o morto levanta em meio A multidão Os anjos dão glória Quando o cego saltando Diz eu posso ver O povo da glória Tudo isso aumenta a fé Daquele que crê Também eu e você Se o cego enxerga É pra sua glória Se o mundo fala É pra sua glória Tudo que acontece no meio dos crentes É pra sua glória Se o coxo anda É pra sua glória Se o morto levanta É pra sua glória Se você é usado Não fique exaltado De Deus é a glória Se falas em línguas Também é mistério Se Deus tem te usado Em revelação Vigia na terra Jejo em hora De Deus é a glória De Deus é a glória Pra Ele é glória É dele é glória Ele é glória Vivemos pra glória E damos só glória De glória em glória De Deus é 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 glória